rapaz o tal do jirico não é brincadeira não né o companheiro ali pelo que eu entendi eles estavam fazendo a manutenção desse macizinho né então ali já começou a entrar no na mexida ali sem o banco do trator e aquele negócio né às vezes não rosqueou ali o parafuso ali no volante e eu diria que você sabe né quando você vai pôr o pé no freio na embreagem até de boa mas quando você vai pôr o pé no freio para poder segurar o trator você sempre põe a forcinha ali no volante ali para você firmar o pé e foi isso que o companheiro fez né às vezes esqueceu ali de ou então foi o outro cara que não colocou a porca ali no no volante né no que ele firmou no freio ali que ele deu aquela pisada para parar o trator moço veio o volante com ele tudo para trás olha só bagaceira por isso que tem que ficar esperto na hora de fazer a manutenção moço ainda mais quando é duas pessoas que tá mexendo fica esperto por isso que eu trouxe esse vídeo para vocês porque o treino é brincadeira não turma ali você vê ali que graças a Deus não aconteceu nada de mal ali porque aonde ele caiu ali o a turma já tirou né é rapaz fica esperto turma até o próximo vídeo deixa o like segue nós que é para poder tá acompanhando nosso conteúdo